Primeiro, Elaine, quando a pessoa descobre ou quando ela desconfia que ela tem ali um entrave, tem alguma coisa que está indo contra ela, o que ela devia prestar atenção? Tem alguns sinais que o corpo, a mente, o universo traz para a gente? Como é que faz um ano diferente de verdade, um ano melhor? Muito interessante a pergunta, a forma como você fez a pergunta, que já me leva à resposta, né? Qual é o pilar, qual é a área, quais são as coisas que estão trancadas? Ou seja, que não flui, que não acontece, é porque tem crença. Quando eu digo que tem crença, significa que é porque tem bloqueio, é porque tem uma trava. O indicador, o indício que o nosso corpo vai demonstrar que algo está errado, é quando as coisas ficam trancadas. É quando o emprego não está legal, quando tem fofoca ao redor, quando começa com conflitos, quando o relacionamento não está bacana, quando o dinheiro não acontece, ou seja, falta no final do mês, vai para o cartão de crédito, vai para o cheque especial, cheque especial, dívidas, na mente que vai repercutir na vida. Então, tem alguma área aí trancada, tem crença, tem bloqueio, tem trava. E a crença, por exemplo, se a gente puder falar de uma crença muito comum para nós brasileiros, assim, não sei se até tem uma questão cultural ou isso não tem nada a ver, queria que você explicasse, tem alguma crença em comum? Por que eu me especializei em crenças? Porque a minha vida não fluía, minha vida estava completamente trancada, e o que mais ouvimos quando existe uma vida trancada é que existe crença. Eu ficava pensando, ok, o que é crença? E o que é crença? Ok, o que eu faço com isso? E não tinha quem respondesse, como que eu mudo, como é que eu descubro? Então, eu digo que eu virei uma caçadora de crenças. A crença é o quê? A trava. A crença é o quê? É o bloqueio. Se existe algo bloqueado com dinheiro, tem crença. Acho que agora ficou mais claro. Se existe algo bloqueado no meu relacionamento, eu atraio traste, meu relacionamento é abusivo. Aquele dedo podre, né? Não é legal, o dedo podre, não existe dedo podre, existe crença de relacionamento, ponto. E a gente dá o nome de dedo podre. Então, quanto mais eu buscava qual era a minha crença, mais distante dela eu ficava. Eu não conseguia descobrir qual era a minha crença. Então, eu passo a estudar, por isso, 26 anos estudando a mente humana, estudando neurociência, física quântica, espiritualidade, a mente humana, tentando descobrir o que que me travava. Aí que começam essas técnicas e a minha expertise. Porque vamos lá, da onde vem as crenças? O que existe em comum em todos nós? A educação que nós recebemos. De que forma com que os nossos pais nos criam? Se a criança pede, por exemplo, um brinquedo, o que o pai diz? Eu não tenho dinheiro. Você acha, garoto, que é fácil ganhar dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. Tem que se matar de trabalhar. Tem que se matar de trabalhar. Então, inconscientemente, o corpo vai sendo moldado para olhar para o dinheiro como algo difícil. Então, como que o adulto vai lidar com o dinheiro? De que o dinheiro vem fácil, que você faz dinheiro, que o dinheiro vem com abundância, que o dinheiro vem no fluxo? Não existe. Porque ele foi criado como? É difícil ganhar dinheiro. E uma das crenças que são muito comuns entre nós, pela educação, que recebemos aqui, né? Digamos, ou talvez até mais regional, é que é necessário se matar de trabalhar. Para ter alguma coisa. Para ter alguma coisa. Dinheiro não cai no céu. Ou seja, você acha que é fácil ganhar dinheiro? Tem que ser com esforço, tem que ser com luta, tem que ser com batalha, tem que se matar de trabalhar. Então, o que as pessoas entenderam? As pessoas entenderam que, para eu ter dinheiro, seja o meu salário no final do mês, eu só sou merecedora desse dinheiro sem me matar de trabalhar. E aí que já está enraizada a crença. Vai ter que ser com dor. E se o dinheiro vem, de uma certa forma, de uma forma mais fácil, que seria mais fluida, ela não se sente merecedora, ela manda embora. Ela vai fazer de tudo para bater o carro, estragar o secador de cabelo, tem que mandar para consertar. Por quê? Porque tem que faltar, tem que ser de uma forma dura. Então, essas crenças, elas foram moldando as pessoas e determinando como ela age com o dinheiro, automaticamente quem ela é e quanto sobra ou o que não tem no final do mês. Eu sei que parece meio clichê falar isso tudo, mas quando você... O que vai fazer o ano de 2022 um ano diferente na sua vida? Um, quando você identificar qual é a crença que te impede de crescer. E aí agora a Helene já falou, muitas das crenças, elas vêm da nossa criação, da maneira como você... Até os sete anos de idade elas foram criadas. Ah, isso é... Nossa! Olha só que interessante. Olha por quê. Olha que lindo. A crença que a pessoa que está nos assistindo tem, foi criada, foi moldada nela até os sete anos. E olha cientificamente por quê. Uma criança, quando nasce de zero até por volta de seis, sete anos, ela não tem mente consciente. Ela só tem o inconsciente. O consciente não está formado. Então, olha como isso é real. Se ela só tem mente inconsciente, ela tem noção que ela vai cair na piscina? Não. Não, então ela vai, não existe perigo. A razão é mente consciente. Ela não tem esse comando. Nossa! E é por isso, a criança vai atravessar a rua, ela tem noção que o carro pode matá-la ou pode ser atropelada? Não! Porque quem, esse mecanismo de racional, de ter esse instinto vem do consciente, mas consciente não existe ainda. O consciente começa a ser formado a partir dos sete anos. Então, se ela é 100% inconsciente, tudo que nós ouvimos, vemos, sentimos, se tornou uma realidade. Olha uma crença de relacionamento. Se eu vi, com cinco, quatro aninhos, três aninhos, meu pai batendo na minha mãe e minha mãe se submetendo àquele relacionamento pela família. Que mulher que eu sou hoje. Eu entendo que eu tenho que aguentar esse abuso moral, esse abuso psicológico, porque eu vou ter que ficar aqui. Eu vi isso. Eu não precisei ser educada pra isso. Eu fui educada pela visão. Inconscientemente. Porque eu não tinha mecanismo de dizer, não, mas eu posso fazer uma história diferente. Essa mente não existe ainda. Então, a criança é a espondinha. O que ela viu, o que ela ouviu a mãe falando, o pai falando, as dificuldades familiares que aconteceram, ela foi... Isso foi fazendo parte do sistema dela. Vamos imaginar que a criança é essa garrafa d'água, tá? A água, ela é neutra. Agora, eu tenho uma informação na água. Agora, ela tem uma informação sobre dinheiro. O DNA dela agora já tem um programa. A crença é um programa. Então, a crença é um programa que fala o seguinte, dinheiro é difícil. Dinheiro não cai do céu. Tem que se matar de trabalhar. Então, ela entendeu que pra você ter algo na vida, tem que ser com esforço, com batalha, com luta. Então, ela tem que se matar de trabalhar. Só que quanto mais você se mata de trabalhar, mais o universo te dá mecanismo de se matar de trabalhar. Se você tá se matando de trabalhar, tá lutando, tá se esforçando. Esforço é o quê? Escassez. Então, você cocria escassez. Então, nós nos matamos de trabalhar? Teoricamente, sim. Talvez mais do que essa pessoa. Mas qual que é a diferença? Eu amo o que eu faço. Me divirto o tempo todo. Eu me dedico 24 horas por dia. Opa! Dedicação tem o quê? Abundância. Bingo! E aí, por isso que uma coisa tem que validar a outra e equilibrar a outra, né? E uma das coisas que eu acho importante que você falou, pra eu poder trazer em tópicos, pras pessoas redobrarem a atenção, como se fosse ali um marca-texto num livro, é justamente essa questão de primeiro identificar qual é a crença, né? E aí, com certeza, você que tá ouvindo, assistindo, enfim, vendo a gente nesse momento, você tem alguma questão em alguma área da sua vida que você já tentou de diversas maneiras consertar, mas difícil foi olhar a raiz desse problema e tentar resolver. Agora, uma coisa importante, tá, Elayne? Quando você fala essa questão cultural, eu tenho certeza que você é com alunos em outros países, por mais que sejam brasileiros, porque os seus cursos, eles são, por enquanto, ainda é na língua portuguesa, você tá lá em mais de 27 países, mas com certeza esses alunos já devem ter te dado algum feedback sobre a diferença cultural que é morar em um país onde a escassez não seja ensinada inconscientemente até os sete anos, porque não que a gente tá falando que a educação que os nossos pais deram é errada, não é isso, porque os nossos pais fazem o melhor... São vítimas de outras vítimas. Exato, e todo mundo faz o melhor que pode fazer, tentando acertar sempre, mas é algo que os nossos avós, os nossos bisavós nos ensinaram e... Menina, larga isso daí, você tá achando que é quem? O dinheiro não nasce em árvore, que não sei o quê. Então, você vê que até os mesmos ditados, eles acontecem não só em português, como em outros idiomas, e aí eu te pergunto, quando você identifica essa crença, e aí digamos que quem tá agora comentando, tá pensando assim, nossa, mas eu tenho essa crença, eu ganho dinheiro, mas eu logo gasto, eu ganho não sei o quê, como é que faz pra mudar? É possível você interromper uma crença que foi criada no seu inconsciente lá no início da sua vida, ou você consegue reprogramar essa crença pra fazer diferente a partir do momento que você reconhece. Como é que funciona isso? Traz essa informação, essa luz pra gente, né? Então, esse sempre foi o meu maior fascínio estudando a mente humana, era descobrir, e olha só que interessante, fazendo um adendo aqui, Paty, como eu nunca descobri quais eram as minhas crenças, muitas delas eu não consegui identificar. Então, olha o que era a minha cabeça, se eu não conseguir identificar, eu preciso descobrir de que forma que eu mudo ela mesmo assim, porque eu não posso ter sido fadada ao fracasso. Eu preciso mudar a minha realidade, eu sou filha de Deus, eu sou co-criadora? Então, aí vai na tua pergunta, que é o seguinte, todas as crenças são reprogramáveis? Todas, todas. O primeiro passo é tudo, isso é incrível. Então, até os sete anos, eu criei as minhas crenças. A partir dos sete anos de idade, eu tenho mente consciente. Então, olha um exemplo bem legal. Até os sete aninhos de idade, metaforicamente falando, a mãe diz assim, ó, filho, se arruma que a gente vai na casa da avó. Ele se arruma e vai. Porque quem que decidiria, não quero ir? A mente consciente, ele não tem. Então, a partir dos sete anos, a mãe fala o seguinte, filho, se arruma que a gente vai na casa da avó. Ele vai dizer, não, eu não quero. Eu quero ficar assistindo televisão. Mãe, posso ficar em casa? Porque agora eu comecei a pensar. Essa é o mecanismo do consciente. Então, beleza. Então, dos sete aos quatorze anos de idade, eu começo a formar, eu começo a eu começo a moldar o adulto que eu sou. Então, até os sete aninhos de idade, 95% das crenças que eu tenho estão determinadas, determinaram o adulto que eu sou. Dos meus sete até os quatorze, eu programei mais os cinco por cento. Então, cem por cento de mim, até os quatorze anos, até por volta de dezoito, está formado. E agora? Agora é o que só o treinador mental saberia responder, que é o meu caso. Então, cem por cento, até meus dezoito anos de idade, mais ou menos até os dezoito anos de idade, cem por cento de mim está programado. A partir dali, eu sou um ser humano repetindo as minhas crenças. Tudo que eu vou fazer. E eu passo a executar esse programa. Vamos imaginar um celular? O que é um celular? Imagina que é um ser humano, ok? Só que é um ser humano sem neurônios. Tem que baixar os aplicativos. Vamos baixar os aplicativos, neurônios. Vamos colocar aqui o WhatsApp, vamos colocar aqui o Instagram. Beleza, agora o meu celular começa a rodar com os aplicativos. Agora eu começo a rodar com aplicativos, que é o quê? O que eu penso sobre dinheiro? Dinheiro é difícil de ganhar. É um aplicativo. Escassez é um aplicativo. Então, tem como reprogramar todos esses aplicativos da mente. Era isso que eu ia falar. Então, o que acontece agora? A partir dos oito anos de idade, eu mudo 100% da minha vida. Ou eu vou ser aquela pessoa o resto da minha vida. Então, o que eu preciso aqui? Consciência. Consciência da pessoa que está nos assistindo. O start é o seguinte. Cara, você está aqui assistindo o podcast? Você acha que você escolheu estar aqui? Não. Essa informação te escolheu. Para que você pudesse ter consciência e despertar e mudar aquilo que você tem que mudar abaixo de agora. Bingo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora eu tenho cérebro. Agora eu tenho consciência. Agora eu tenho neurônios. Opa! E agora eu vou mudar a minha realidade. Então, como que eu mudo? Aí que entra, por exemplo, tudo que eu estudei. A neurociência, ela nos dá esse embasamento, como muitas pessoas vão pela própria religião, pela espiritualidade. Então, eu mudo através de afirmações, mas é um processo de reprogramação. Afirmações, orações, meditações, reprogramações mentais, visualizações. Existe uma série de ferramentas. Mas agora, uma básica e importante para responder a tua pergunta. Olha que lindo. Por que as pessoas que não têm resultados e que tentaram mudar suas vidas, elas não tiveram resultados? Porque você tenta mudar o externo. O externo é o macro. Mas o macrocosmos, que é o nosso mundo externo, ele é criado aonde? Dentro. No interno. Dentro. Então, por onde eu começo a mudar? Pelo lado de dentro. É do micro para o macro. É do invisível para o visível. Então, eu começo a mudar do lado de dentro. Como? Eu começo a mudar aquilo que eu penso sobre mim. Quando eu falo assim, cara, eu não posso, eu não consigo dizer. Não, eu posso. Eu sou merecedor. Eu começo a mudar o meu diálogo interior. O meu diálogo interior vai mudar as imagens que estão passando pela minha mente, o vocabulário que eu estou usando, a minha fisiologia, a forma como eu me visto. Existem técnicas, logicamente, para isso, mas aqui a pessoa já começa a entender. Cara, eu estou entendendo. Eu estou entendendo como se faz isso. Porque quando eu entendi, ok, eu sei que eu tenho que mudar. Mas como se faz isso? Ficava muito vago. Então, pelo menos aqui no Ela Sonha, Ela Faz, as pessoas vão saber, cara, eu já entendi aqui qual que é o caminho que eu tenho que iniciar esse processo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho